Nesse momento nós estamos diante de um cenário de muita instabilidade As tempestades que outra hora trouxeram grande quantidade de avaria ali para o estado do Rio Grande do Sul Já estão ocorrendo nesse momento entre Santa Catarina e o estado do Paraná O interior do Paraná está nesse momento no meio de grande quantidade de instabilidade Essas tempestades que nesse momento ocorrem ali no interior do estado do Paraná São grandes instabilidades que tem alto potencial de trazer consigo o Vendaval Ocorrendo agora por volta das 11 horas do dia 20, o alerta por aqui é elevado Toda a vida então do interior sentido da região central, as instabilidades vão seguindo Você colega próximo ao Moarama, você colega próximo a Luanda, Paranavaí, Maringá, Campo Mourão, Pitanga Nesse momento muitas instabilidades passando por aí, vai toda a vida sentido ao mar Tem possibilidade de chegar em Curitiba, a instabilidade não é garantida que vai chegar em Curitiba Mas temos ali um potencial, sempre áreas do interior do estado do Paraná, região central do estado do Paraná Sentido ao estado de São Paulo é maior a instabilidade Atenção para a possibilidade de tempestades já nas próximas horas aqui no Mato Grosso do Sul Em todo o sul do estado com bom potencial para o surgimento de algum tipo de tempestade Inclusive tempestade que vem a trazer algum tipo de avaria Dourados, Amambai, tudo isso aí dentro dessa condição No estado de Santa Catarina nós temos nesse momento algumas instabilidades por aqui Na qual o colega Sentido ao Mar precisa ficar vigilantes com o tempo para um potencial de temporal A maioria será tranquilo, mas temos aqui um potencial para o surgimento de uma tempestade mais forte É maior a instabilidade, próxima a Blumenau e Joinville Então vale a pena ficar atento aí nas próximas horas O estado do Rio Grande do Sul, nós estamos agora já no final das instabilidades O que temos por aqui é ainda aquele cenário que pode trazer alguma pancada de chuva Mas no geral as instabilidades começam a perder força a partir das próximas horas